A safra de grãos desse ano deve atingir um novo recorde. Uma estimativa divulgada hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que a safra deve chegar a 191 milhões de toneladas. A estimativa de colheita para a safra 2013-2014 é de 191 milhões de toneladas de grãos. O número supera a última safra em mais de 2,5 milhões de toneladas. As lavouras de soja, algodão, arroz e feijão, que não sofreram fortes influências climáticas ocorridas nas regiões produtoras, são as que apresentaram os melhores resultados. A área destinada ao plantio em todo o Brasil deve chegar a mais de 56 milhões de hectares. A capacidade do produtor brasileiro incorporar a tecnologia e o arrojo também decorrer alguns riscos. Entre eles, na segunda safra, principalmente no centro-oeste, o produtor acabou atrasando o plantio e mesmo assim apostou e plantou. E está nos favorecendo o clima. Essa semana mesmo choveu no estado de Mato Grosso, algumas regiões do Goiás, acabou chovendo e contribuindo para que se tenha essa expectativa confirmada. E a estimativa de abril para a safra desse ano, medida pelo IBGE, também é de 191 milhões de toneladas. A pesquisa do IBGE faz uma previsão da safra de janeiro a dezembro. Já a Conab considera o período entre o plantio e a colheita, o chamado ano safra, que vai de agosto a julho do ano seguinte. A estimativa da safra feita pelo IBGE é superior à registrada no ano passado em 1,5%. Um aumento de mais de 2,5 milhões de toneladas de grãos.